Está na moda o assunto, e é necessário falar sobre isso, sobre a saúde emocional. Porque a gente vai ficar do lado de pessoas infelizes, que nos trazem infelicidades, dos nossos empregos. Como que nós vamos evitar o excesso de carga sobre nós, de pressão? A sociedade moderna, tanto no campo profissional como pessoal, nos desiste demais. Pensemos muito na nossa saúde emocional. É necessário.